E aí galera, sejam todos bem-vindos ao canal do Luiz Carlos E hoje gente, eu vim trazer pra vocês aqui uma brincadeira de tempo de infância Quando a gente tinha mais ou menos uns 16 anos de idade Esse papelzinho aqui, o jornal, vou mostrar aqui o jornal 16 anos não é mais que criança e adolescente 16 anos da infância, né senhora? Eu sei que é muito bom A gente pegava esses jornais, gente, ó O que nós vamos fazer com esse jornal? Vocês nem imaginam o que é, né? Eu não vou fazer isso, porque o jornal, você sabe? Um balão? Um balão, gente, vamos fazer um balão E vou mostrar a vocês como que a gente faz o balão Vamos lá E aí galera, vamos lá, Sandra Bota aí o jornal no chão E vamos fazer as dobradas, né? Vai dobrar O jornal está fazejado, né? Não sabe fazer não? É isso Tem que filmar Vai lá É isso aí, galera Eu vou ensinar a vocês, né? Como é que faz o balão, ó Vou mostrar aqui o jornal, sua mãe Olha aqui Ó E de pé no jornal, gente Ele vai fazer dessa forma Dobrando uma ponta com a outra Faz isso Do outro lado você faz assim, tá bem? Ó Forma um balão, gente Ó Você vê, ó Vai ajudar a pontinha, né? Você tá vendo aí na imagem Tem que ficar perfeito Um do lado Um do outro, ó Presta bem atenção Ó Você vê aí, ó Ó Fica dessa forma aqui, ó E agora, gente Pega um palito de dente Aqui, ó Ó Um palito de dente Vocês vão atravessar do lado Pega um palito de dente Aqui, ó Já só Pra baixo E assim, gente Dessa forma aqui, ó Ó Um lindo balãozinho É assim mesmo Essa forma aqui funciona Eu vou fazer aqui outro, né? Pra garantir Se faz um dar certo Um, dá certo no outro Vou dar aqui conta É assim mesmo Palito de dente lá dentro Vê, Luiz Porque o jornal antigamente O jornal era mais grande, né? Aham Jornal são pequenos Você escutou o que eu falei? Não Palito de dente lá dentro Eu achei que você ia fazer só um Não Ah, tá com eles aí, né? Beleza Tá aí, gente Agora é só testar Isso daí ficou melhor Do que o primeiro, Luiz É, porque o primeiro ficou muito bom, né? Porque antigamente Os jornais eram grandes Os jornais agora são pequenos Mas eu vou testar agora lá embaixo Vamos testar, Sam? Vamos lá Aí, diabo de sócio Não é de boa qualidade, não Aí, no outro Não vai dar tempo, não Vai queimar tudo, não? Ele vai voar assim mesmo Vai voar assim mesmo, mas Vai voar, né? Vai voar sempre Presta senha Vai voar sempre Mas não era pra passar assim, não Vai voar mesmo? Vai Aí, ó É, gente Galera, aqui é a segunda tentativa agora Sai de meio Cachofia de uma régua Vai complicar, Sam Vai voar, será? Vai voar assim mesmo Mas Deixa eu agarrando Aí, ó Pronto, galera Tá aqui, ó Agora nós vamos testar o balão Ver se vai funcionar É, agora vamos testar Se realmente Bicho voa, né? Mas eu acho que ele não vai voar, não Mas Bora lá, Zé, né? Tá pegando fogo, bicho Eu acho que agora vai voar, Sam Corta lá Cuidado dele Vai queimar o dele Mas E aí, isso aí, galera Você vê que vai voar Este balão Presta bem atenção Ai, cara Massa Tá flutuando Voando ainda Ó Vai voar Nossa, essa pedra tá atrapalhando Vai voar Legal Só não voa, gente Por causa dessas pedras Que atrapalhou Mas flutuou, né, mãe? Quase deu certo E aí? Vamos fazer mais outro Pra testar? Bora lá Se não apagar Qual é essa chuva, né, galera? Tá chovendo agora? Cachorro Drop, sai É isso aí, galera Você tá vendo a imagem aí, Jot? É um balão Que vai subir agora o balão Presta bem atenção Fala aí, Sam Cachorro Fala aí, Sam É, gente Eu tô vendo aqui Não sei se vai voar não Ele disse que vai, né Mas Bora lá ver Veja bem, galera O balão Tá começando a voar Preste bem Atenção Vocês estamos assistindo Neste momento Veja aí, galera Que lindo o balão Subindo, gente Ó Veja aí, galera Veja Que lindo, gente Ó Não, cara Subiu não, Luiz Rapaz Onde que lindo o balão Tem gente Que lindo o balão É um balão Tchau.